e aqui ela já tá pronta e a gente vai fazer o que essa parte que tá pronta aqui ó a gente vai fazer o que essa parte e tá pronto essa parte que está pronta a gente vai deixar guardada para eu deixar ela guardada o que eu faço eu vou pegar esse cara daqui todo certo essa peça toda e vou fazer uma pré composição dessa peça o que significa pré composição nessa peça significa o que que essa minha peça na hora que eu faço uma pré composição ele vira uma composição só que eu posso usar em outras composições por exemplo eu venho aqui em composição em camada e crio uma pré comp essa pré comp vai se chamar parte 1 parte 1 ok e vou deixá-la cavadinha tá vendo que na hora que eu ponho aqui parte 1 ela fica ela fica uma pecinha só se eu quiser se eu quiser mexer nessa parte 1 eu clico duas vezes aqui ele abre eu posso editar esse pedaço tá qualquer coisa eu fecho aqui continuo com a parte 1 agora eu vou fazer a parte 2 e qual que é a parte 2 a parte 2 essa daqui a parte 1 essa aqui a parte 1 pré comp então vamos renomear parte 1 editável editável ok essa parte 1 é a parte 1 da pré comp então eu vou aqui parte 1 renomear parte 1 pré comp então vamos organizar aqui a bagunça vamos criar uma pasta aqui uma pasta aqui chamada composições composições para ficar né joga essa composição aqui joga essas três composições aqui e fecha esse cara esse cara aqui são objetos objetos de referência então aqui eu crio pastas tá vendo objeto de referência joga aqui dentro tá vendo que ficou organizado com aquela bagunça desgraçada que nem entende nada então deixa ela aqui bonitinho ok vamos abrir a composição parte 2 essa parte 2 chama parte 2 editável né então vou pôr aqui parte 2 editável parte 2 editável por quê porque eu vou ter parte 1 editável e parte 1 pré composição vou ter parte 2 editável que é essa parte aqui e vou ter a parte 2 para comp que é aquela parte que faz os efeitos de prof 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 Ah, essa aqui é uma camada que eu vou deletar E agora eu vou fazer o que? Não, vou deixar essa camada primeiro Porque eu quero ver esse desenho aqui, como é que eu vou fazer Tá certo? Ou se não eu... Deixa eu... Deixa eu rabiscar isso Deixa eu rabiscar isso aqui, vai Eu vou fazer sem ele Esses raios aqui, ó Eu vou isolar, eu quero trabalhar só com eles Tá bom? Tá bom Eu vou trabalhar, vamos ver aqui no vídeo, na nossa referência Quantos... É... Quantos... Pedacinhos eu tenho Pra eu brincar aqui Ou seja, quantos pedacinhos desses eu tenho Então vamos lá Olha lá Identificável eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco peças Eu tenho cinco peças editáveis aqui, ok? Beleza, então eu vou pôr raio Deixar esse raio 1 Depois eu duplico ele Então o que que eu vou fazer nesse raio 1? Eu vou criar a máscara Beleza? Venho aqui, abro Abro a máscara com M E vou editar essa máscara aqui Vou dar uma ligeira difusão Certo? E vou ver Como é que ficou Esse cara daqui Deixo os cortes cego Não sei Vamos ver Esse raio aqui Eu vou colocar ele em 30% Tá Vamos mexer na máscara dele Então eu vou fazer esse raio 1 Então eu vou fazer esse raio 1 Ok? Então eu vou fazer esse raio 1 Certo? Mascarazinha feita Posso pegar essa máscara aqui Vamos ver se a gente consegue dar um efeito nela Pré-multiplicado Não Vamos ver qual que é Ele aceita aqui Pré-multiplicado Luz suave Luz suave é bom, hein? Ó, luz suave M Abre a máscara aqui Vou pôr 10 de feeder Vamos ver como é que ficou Luz suave, luz sólida Luz sólida É, gente A gente acertar o ponto aqui Que é o grande É o grande dilema aqui É acertar o ponto Acertou o ponto, meu O resto vai na boa Primeiro a gente acerta o ponto aqui Eu acho que o ponto é esse aqui Eu acho que o ponto é esse aqui Ou, ou, ou Um pouquinho mais claro Dividir Vamos ver Subtrair, não Subtrair, não Diferença 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 já Já ajuda, né? Vamos jogar um efeito aqui Um efeito de correção de cor Correção de cor Matiz e saturação Vamos aumentar a luminosidade dele Adiantou? Eu acho que Porcaria nenhuma Olha só isso Que droga Vamos ver outra coisa aqui Deletar Ok, efeito Correção de cor Níveis Vamos mexer nos níveis aqui De gama, não Saída, não Branco Ponto de entrada Poxa, tá difícil, hein? Tá difícil Clicar o direito Efeito Correção de cor Vamos ver aqui Será que exposição? Correção de gama Deslocamento Ai, meu Deus do céu Curvas Pode ser em curvas É uma boa Correção de cor Em curvas Eu sei que a gente Tá perdendo um pouco De tempo nisso Mas eu acho Bacana isso daqui A gente Ah Olha lá Isso aqui É isso aqui Bacana É isso aqui É isso aqui É isso Esse alfa aqui é legal Vamos ver como é que ficou É, eu acho que ficou bacana Então vamos lá Eu vou pegar esse cara E vou duplicar mais quatro vezes Um, dois, três, quatro Ok? Só Que Antes de eu duplicar Antes de eu duplicar Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a brincadeira De opacidade nele Aqui Eu ponho Zero Aqui Opa Aqui eu ponho Os Cem por cento Cinquenta por cento Aqui eu ponho Zero Aqui eu ponho Cinquenta Eu ponho Cinquenta Aqui eu ponho Certo Quatro Aqui eu ponho Aqui eu ponho C ça Ctrl V Ctrl V Ctrl V Ctrl V Ctrl V Ctrl V Aí eu vou fazer o que? Nesse cara daqui Eu troco a posição Então eu pego, duplico aqui Tiro esse cara, venho na máscara Abro a máscara aqui Pego cada valor desses aqui E ponho pra cá Abro aqui Ponho pra cá Abro aqui Põe pra cá Abro aqui Ponho aqui Abro aqui Só que, olha aqui Esse cara aqui Eu tiro esses dois Por quê? Porque eu vou pegar todo mundo aqui E eu vou fazer isso aqui Ó Posso também fazer aquela programaçãozinha Qual é aquela programação? Vamos deixar ele aqui E nós vamos fazer a programaçãozinha aqui depois Vou pôr aqui Deixar ele aqui Ctrl D M E vou mexer na máscara aqui Pego esse aqui que eu dupliquei E faço o quê? Coloco o cadeado nos dois lentes Arrumo aqui Puxo aqui Trago pra cá Puxo aqui Puxo aqui Trago pra baixo Tá? Desligo aqui Ctrl C Ctrl V Puxo aqui Puxo aqui Puxo aqui Puxo aqui Contra o C, contra o V. Contra o C, contra o V. Contra o C, contra o V. Vou fazer aqui, contra o C. Vem até aqui. Contra o V. Vem até aqui. Contra o V. E vem até aqui. Contra o V. Contra o V. Então vamos jogar o vídeo aqui, de referência. E vamos ver o que aconteceu com esse cara aqui. Contra o C. Contra o C. Ótimo. Vamos jogar o nosso vídeo de referência aqui. Vamos pegar esse cara. Vamos voltar no projeto aqui. Tchau. 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 Obrigado.